No vídeo de hoje, as Sákuras vão prender Naruto e seu irmãozinho no castelinho de areia. O que você acha que vai acontecer? Fica até o final do vídeo pra você descobrir. O que é a Sákurazinha com a mão grande que você tá fazendo aqui hoje? Para de falar do meu bracinho, porque ele tá com problema, eu tô com cair, mas... E aí, Narutinho, você gostou dela assim, com o braço gigante? Mesmo, viu? Não tá muito atraente, não. Não, não tá muito atraente. Bom, pra mim, vocês tão parecendo que esse Narutinho tá um Narutão, viu? É que ele usa ferramenta, é que ele, tipo, foi pro mundo reverso, aí de vez em quando tem umas pessoas que vê ele de um jeito, tem outras que vê de outro. Pra mim, ele sempre foi sem vai ser meu irmãozinho caçula pequenininho. Ai, sabe o que acontece? É que ele tá muito grande, pra mim beijar ele, vou ter que pular, irmã. Não, mas o teu braço tá grande também, qualquer coisa você sobe em cima dele. Verdade, verdade. Mas é meme, hein? Basta um grande aí, ó. Vocês tão morando aqui agora, tá ficando legal a casa de vocês, hein? Você viu só, Narutinho, a gente copiou um pouquinho da sua casa, mas não liga não, viu? É, deu pra ver que foi um pouquinho copiar, tipo, bem pequenininho, mas tá bom. Tô brincando. Ó, esse quarto de vocês aqui tá parecendo um salão de festa. É, aqui. Rapaz, cabe cinco camas aqui, ó. Cabe muita cama aqui. É porque vai dormir, ó, a Sakura, a Hinata, a Inu, a Gamatina. Ah, aqui é a casa das meninas. É, a casa das meninas. Todo mundo vai dormir aqui. Entendi. E aqui? Ô, pai, acho que eu vou dormir aqui também, viu? Não, não, não. Você não vai dormir, não. Porque aqui do lado vai ser a casa das crianças, que vocês viram que é pequenininho. Ai, eu não quero dormir aí, não. Essa casa é feia. A casa das crianças e no meu vai ser a minha casa só. E pronto, cabelo. Nossa, essa casa aqui, eu achei que ela tinha dois andares também. Tchau, obrigado. Ô, Naruto, volta aqui. Ô, piloto. Ele tá ficando doido na cabeça. Os narutinhos não têm medo de morrer. Bom, eu tenho medo de morrer um pouquinho. Ô, louco, quase passou em cima do meu corpo. Eita, passou, eu tô triscando no meu cérebro. Coitadinho. Rancor, a toquinha dele ali. Rancor, a toca do cerebreiro. O que você tá fazendo? Bom, gente, eu vou fazer uma coisa pra gente brincar hoje. Vou fazer um super, super, super pula-pula. Uhul, aí sim, hein? Bem aqui na frente da casa dos bebês. Eu pule sozinho, ó. Aí ficou legal, hein? Um super pula-pula pra ver quem pula mais alto. Eu já tô todo feliz porque com certeza eu vou ganhar. Se prepara, se prepara. O pai hoje tá com algum problema. Acho que ele não tomou o remédinho dele, não. Não sou teu pai, não, moleque. Sou teu irmão. Ah, é verdade. Gostei. Gostei. Vocês estão confundindo as coisas? É, ele tomou... Ele esqueceu... Ele esqueceu o remédinho. Calma aí, gente. Deixa eu pôr aqui, ó. Pra gente fazer a nossa disputa. E eu vou usar uma coisa pra gente ir lá no alto e a gente voltar. Você tá pronta, ó, Sakurazinha? Ah, é claro que eu tô, né? É capaz dela pular e deixar o braço aqui, tão grande que é. Faz o meu braço. É, o braço da bichinha aí é grande. Calma aí, deixa eu tirar essa aqui. Cuidado pra ela não quebrar o pula-pula com o braço dela. Ó, gente. Nossa, que coisas chatas. Vocês vão ver só, hein? Olha aqui, olha aqui, Narutinho. Ela não vai. Quem é que não vai? Quem é que não vai? Galera, enquanto a Sakura tá fazendo o nosso pula-pula aqui, a gente vai se divertindo, não é mesmo? Enquanto isso, vocês também vão deixando o likezão. Porque a Sakurinha chegou com o super braço dela aqui, que ficou do tamanho da minha perna. Vai, gente. Todo mundo agora... Opa, se prepara. Porque agora o negócio vai ficar bom, hein? Calma aí. Eu vou fazer uma coisa. De verdade, ela acertar esse braço em mim na hora que ela estiver pulando. Tá bom, então. Eu vou parar lá na casa do meu irmão. Calma aí, gente. Vai. Um, dois, três. Eita. Eita, o que tá acontecendo, rapaziada? Vamos embora. Agora eu quero ver o que vai dar o maior pulo de todos. Deu certo? Eu não consegui ver. Deu. O meu deu um pulão. Eu caí direto da tia-tia-tia. Vamos tentar de novo. Espera aí. Agora eu vou pôr mais. Calma aí. E vamos lá, hein? É, eu vou ficar aqui embaixo porque não é. Eu tenho que ficar. É, claro, né? Se pular, que é meu pulo-pulo. Eu vou ficar aqui porque o meu braço tá preso na tia de aranha. Joga a saca na pra fora do pulo-pulo. Não, não, não. Não, não. Joga a saca na pra fora do pulo-pulo. Olha, meu amigo do chão. Não acaba a barulha, não? Isso aqui? Ah, pegou no pulo. Uhul! Uhul! O melhor pulo foi o meu. Eu vou bater em vocês, hein? Ela quebrou com o braço aqui, ó. Ela caiu já quebrando pro lapulo. Porque foi sem querer sim, sem querer querer. É nada, Sakurinha. Fica tranquila. Já, já ele vai desinchar. Talvez foi o marimbondo que picou teu braço. Eu acho que foi uma aranha que mordeu meu braço. Então você vai virar uma Sakuraranha. Sakuraranha, Sakuraranha. Rapaz, esse marimbondo que mordeu o braço dela, eu quero nem chegar a perder, hein? Mas se você morder tua canela, você vai ficar um pernudo. Pernudo, perna longa, você vai virar. Bom. Gente, eu fiquei sabendo de uma coisa muito importante. Eu e a Sakurazinha, a gente ficou sabendo de uma coisa. E a gente precisa muito que vocês ajudam a gente. Ah, tá. Tudo bem. E o quê? Tem um ninja malvado que foi solto hoje da super prisão dos ninjas. Malvado? Quem? Aham. Ele se chama ninjado. Ninjado hoje? Aham. Quando eu e o ninjado, eu tô com uma vontade de... De... Dar uma ninjada também. Ah, eu vou dormir porque eu não quero lutar contra o ninjado. Gente, mas a gente pode fazer uma coisa. Preparar a prisão pra receber ele, entendeu? Ah, tudo bem. Aí eu gostei. Uhul. Então vamos, vem. Uhul. Vem, Sakurinha. Boa, 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 pula cavalo, pula cavalo e boi. Uhul. Bom, deixa eu ver o lugar onde tem. Aqui. Aqui pode ser a cela do ninjado. Eu vou pôr aqui umas slimes pra ele. Desse outro lado também. Ô, Narutinho. Narutinho, Narutinho, vem cá. Você não tá achando estranho o estado desse ninjado aí? Nunca ouvi falar, cara. Que isso? O ninjado está possuindo o narutinho. Narutinho, toma cuidado. Ai, meu amor, tá sendo possuído. Ai, deixa ele aí, Sakurinha. Vem pra dentro. Estão destruindo aqui minha palha de aqui, ó. Ai, coitado, Narutinho. Vamos. Só me segue. Quietinho, quietinho, quietinho. É. Vocês precisam vir aqui. Vamos preparar a cela pro ninjado. Vai lá. O que vocês estão achando daquela cela? Bom, aquela célula não, né? Aquela cela é legal até. Ela é bonita, né? Ah, Naruto. O que você tá fazendo? Oi, pessoal. Naruto. Me dá licença. Eu também tenho uma picaria. Vai lá dentro da cela. Eu também tenho. Você tem? Ai, ai. Você tem por pouco tempo. Você quer ver só? Ai, não. Já pegou. Pronto. Agora, Janera. Mas não era pra prender o ninjado aqui? Não é pra prender o ninjado. Bom, o ninjado, na verdade, é os dois Naruto tontos. São Naruto tontos. Não é ninjado, não. Eu tava brincando. Porque eu e a Sakurinha, a gente tinha um plano. Não é, Sakurinha? É verdade. A gente tinha um belo plano de prender vocês aí, seus bobões. Mas a minha irmã burra prendeu ela junto. É que vai sem querer, Sakurinha. Bom, o que acontece é que agora vocês estão aí presos. E eu já vou entrar também. Calma aí. Eu vou sair daqui já, já. Vocês não vão sair daqui nunca. Bom, agora, Sakurinha, você fica com o seu amado. E eu vou ficar com o meu amado desse lado aqui. Peraí, pessoal. Eu acho que vocês estão ficando malucas. Só uns beijinhos. Não tem problema. Vamos falar que tem problema, sim. Irmã, aproveita. Daqui a pouco eles vão sair e vão chamar a Renata. E a gente já era. É verdade. Se a gente chamar a Renata, já era pra vocês. Bom, vocês não tem como chamar a Renata se vocês estiverem presos, né? É verdade? É, você tem razão. Então, pronto. Agora eu quero ver vocês saírem daí. Ai, tá. Tudo bem. Olha, eu tô achando que você tá ficando doidinha na cabeça. É, eu acho que você tá ficando maluca. Viu, Sakura? Eu já vou dar o fora daqui. Vamos lá, irmãozinho. Nossa. Parece que eu levei uma porrada na cabeça. E eu não sei onde eu tô. Calma aí. Deixa eu ver. Narutinho. O que tá acontecendo, Narutinho? Você tá... Você tá machucado, cara? Narutinho, você tá aí? Deixa eu ver. Ah... A Sakurinha. E aqui do lado também tem a Sakura grande. Que isso? Peraí, tá parecendo um castelo de areia. Ah, não, 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 não. Ai, ai, ai. Eu já sei o que aconteceu. Elas tentaram nos enganar, falando que ia prender na cela lá da minha casa. E aí, elas devem ter dado alguma coisa pra gente tomar. Ou devem ter batido na nossa cabeça. E agora, elas trouxeram a gente pro castelinho da praia, velho. Tá aí? Eu e o Narutinho preso pela Sakura e a Sakurinha. E elas tão tentando nos beijar, pelo jeito. Então, por favor, Narutinho. Acorda, cara. Vamos, vamos, fi. A gente precisa acordar. A gente precisa dar o fora daqui. Porque elas tão malucas a cabeça. Vamos lá, Narutinho. Ai. E assim, eu vou precisar abrir um buraco aqui pra dar o fora. Beleza, Narutinho? Ai, enquanto ele não acorda, a galerinha de casa. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Manda o canal pra todos os seus amiguinhos, beleza? Não se esqueça de comentar a hashtag castelinho de areia, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus